Acolho a todos nesta apresentação. Eu me chamo Nalmi Safira, sou estudante de graduação em enfermagem pela Universidade Federal da Bahia e apresento-lhes o trabalho intitulado A Atuação do Enfermeiro na Gestão de Mudanças na Pandemia da Covid-19 em um Hospital Universitário. Este trabalho tem como autoras a mim e as minhas colegas Patrícia Varanda, Ingrid Nascimento e como orientadores o professor Gilberto Tadel e a professora Simone Coelho Amestoi. Nesta apresentação o trabalho está estruturado da seguinte forma, iniciando-se na sua introdução, apresentando-lhes os objetivos, a metodologia, os resultados e as conclusões. Como introdução eu trago a dimensão do gerenciamento do serviço de saúde. Em um cenário de mudanças, tão socioeconômicas como epidemiológicas, como a Covid-19, esse processo de gerenciamento tem impactos diretos, especialmente sobre o trabalho do enfermeiro, que tem a liderança como uma das suas competências desde a formação, a formação básica do profissional. As mudanças são fundamentais para as organizações porque elas oferecem problemas, elas apresentam problemas e as respostas passam pela complexidade destes problemas. E essas respostas normalmente estarão baseadas em pilares como a inovação, a aprendizagem constante e o desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo. Uma outra dimensão relacionada a estas mudanças está no aporte teórico que os profissionais podem utilizar para realizar alterações dentro da sua realidade. Entre esses aportes teóricos eu trago aqui, segundo John Cotter, as características, como o engajamento da equipe, e uma liderança preparada que mantém a sustentação dessas bases, são muito importantes no processo de mudança organizacional. John Cotter propõe um modelo de transformação que é baseado em oito etapas. Assim, eu apresento-lhes o objetivo que é reconhecer, a partir da prática profissional do enfermeiro, características da gestão de mudanças descritas por John Cotter na pandemia da Covid-19 em um hospital universitário. Como metodologia, trata-se então de uma pesquisa multicêntrica, descritiva, qualitativa, realizada em um hospital universitário na cidade de Salvador, tendo como participantes 16 enfermeiros, com a coleta de dados realizada entre os meses de agosto e setembro de 2021, através de uma entrevista semi-estruturada, cujo conteúdo foi analisado em conformidade com a técnica de análise de conteúdo de Bardam. Como resultados, tivemos que foi possível identificar, por intermédio do relato desses enfermeiros, a presença de uma atmosfera com fins para capacitação, para a ação, para a intervenção dentro daquela realidade, empoderando assim a equipe a partir de uma construção conjunta, e aplicação de protocolos, de controles de circulação de ambientes, ajustes de escalas conforme a realidade daquela equipe e dentro daquele setor, mantendo um diálogo entre os seus pares e atuando como um elo entre estes pares e a gestão de nível central do serviço de saúde. Tudo isso almejando a promoção de melhores condições para a execução do trabalho. Então, como conclusões, eu apresento isso que durante a pandemia da Covid-19, foi possível reconhecer, na prática profissional de enfermeiros, características da gestão de mudanças, atenta à necessidade do momento e à adequação da equipe profissional. Essas foram as referências adotadas neste trabalho. Agradeço a atenção de todos e, de forma especial, gostaria de citar nos meus agradecimentos à Escola de Enfermagem pela promoção dessa relação entre a graduação e a pós-graduação através dos grupos de pesquisa, ao meu grupo de pesquisa, o GEPASE, e a CAPES, que é financiadora deste estudo multicêntrico. Muito obrigada a todos!